Faça o seu melhor. Se não for do agrado de alguns, não há problema nenhum nisso. Às vezes, os dias são ensolarados, outras vezes são nublados, chuvosos. Ser diferente jamais foi sinônimo de ser imperfeito. Dê o seu melhor e deixe que o tempo te julgue. Na corda bamba da vida, nem sempre há uma rede à espera da nossa queda, mas há um horizonte infinito, onde podemos alçar voo em busca de tudo o que nos faz bem, de tudo o que nos faz feliz. Legenda Adriana Zanotto